Bom, e aí? Como é que tá? Opa, curvidão aí! Quase me enguei! E aí, as crianças, como é que tá? Eu tô bem, Yasuel. Aquele, né, que você tem o, né, tudo família, né? Tudo, é, família, esposa, beleza? Mulher, né, pessoa fêmea, abençoada, né, mulher? Coisa boa, família. Há quanto tempo aí? Você não mudou nada. Não lembro, você é novo aqui, não é? Ah, novo, obrigado. A saúde também, é Jesus. Jesus rejuvenesce a pessoa, tá sempre novo. Tá, vou te ver. Mas o que eu posso te ajudar? Quem ajuda é Deus, irmão. O irmão pode vir comigo. Estamos numa caminhada aí, pra esse ano, mas, olha, é coisa de Jesus mesmo, não é chamado. O que é? É chamado. O irmão sabe que eu não gosto de política. Os políticos, eles são impolíticos, essencialmente. Sim, sim. Então, o que eu quero fazer? Eu quero entrar dentro do Congresso pra denunciar esses vagabundo. Ah, você vai ser candidato. Não, que candidato! A pessoa vai me escolher, eu não sou candidato a nada. Se a pessoa me escolher, quem já foi escolhido lá em cima, falta aqui embaixo. Agora o irmão vai negar uma ajuda, você já veio lá de cima? É que eu não tô lembrando do senhor, na verdade, tô lembrando mesmo. Desculpa, é até meio chato isso. Não, não, olha, isso aí, eu não me incomodo, porque o irmão, que tem a sua congregação aqui, o irmão é muito visitado, pessoas vêm de longe. É que aqui a gente não faz campanha política. Não, não, eu também não faço. Tá, mas eu não entendi, o que o senhor quer que eu faça? Irmão, e o culto de sábado? O irmão tem um culto maravilhoso aí, chove, só chove. Só chove. Chove, rock and roll, maconha, não, maconha não. Não, não, maconha não, maconha. Sai maconha, né? O que eu tô fazendo aqui é brívia, que tudo que eu tô pedindo, falando aqui com o irmão, tá na brívia. Você pode abrir lá, tá lá, ó. Gênesis deixa bem claro lá, me diga com quem tu andas, eu direi quem és. Quem não chora no mama, esse tá no... Tá, mas o que você precisa? O que você tá precisando? Oração. não fizesse uma oração, não pra eu ganhar a eleição, porque isso aí tá ganho, isso aí é de Jesus, ninguém toma. Mas pros fiéis saberem que eu fui escolhido, que eu sou ungido. Hum, rapaz... Porque, por exemplo, quando Moisés, que ele tava ali na manjedoura, quando Moisés tava ali na manjedoura, tinha uma estrela... Moisés na manjedoura? Não, não. Era Jesus na manjedoura. Ah, eram duas pessoas, então eu contava Moisés. Não. Eu... Ó, desculpa, não tem como, não tem como, rapaz. É, é, não tem... E uma oração? A oração não faz, então? E o testemunho? Eu faço oração. Um testemunho. Não precisa muita coisa. O senhor nunca apareceu aqui. Eu nunca ter visto o senhor aqui. Aí agora que tava a eleger, agora que é oração lá na frente, eu oro aqui. Você quer orar aqui, mas não dá pra orar lá. Porque não dá, é complicado. A gente não apoia político lá no público. Eu não uso microfone pra apoiar político. Desculpa, mas não... Faz no Viva Voz sem microfone. Aqui só no gogó. Entendeu? Porque, ó, o Josué, quando ele ia falar com o faraó, ele falava só aqui, ó, só no gogó. Josué. Levíticos, capítulo 13, versículo 1357. Entendeu? Eu fiz aqui os cursos aqui, meu irmão. Que curso que você fez? Aquele de manhã, que tinha um negócio de bíblia, né? Bastante... As bíblias todas de Samuel até chegar em Nostradamus. Ali a gente pegou tudo. Olha, rapaz... Ó, vamos deixar assim. Ó, faz o seguinte. Não. Não, se quiser vir visitar a igreja, vem visitar a igreja quando você quiser. Ó, mas... Não se afobe, afaste-se de mim, satanás. Não estou falando pra você, falei comigo. Ah, tá. Afaste-se de mim, satanás, porque ele veio com ideia ruim de falar meu nome, não pude. Não. Criança. O irmão sabe que aonde está a criança, Jesus está ali, está lá, né? Onde houver três crianças reunidas, ali estarei eu. Diz Efésios, capítulo Samuel, versículo Ruth. Então, veja bem. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegasse... O irmão ainda faz aquilo, porque o irmão fazia aquela coisa linda. Eu leva o bebê aqui, eu guia ele. E aqui, e daí brilha. Se a gente fizesse isso na igreja, isso pode, uma criancinha. Sim, a gente te apresenta. Não precisa falar meu nome, eu vou estar ali porque eu sou o pai da criança. Ah, sim. A mãe, pai e a mãe, e o nosso filho ali, né? Não, tudo bem. Tudo bem. A gente marca já domingo, hoje a gente faz, mas falar é complicado. Não dá pra usar, não dá pra usar lá na frente pra essas coisas, mas pode trazer seu filhinho, que a gente vai apresentar, sim. Um momentinho só. O criança, tudo bem? Tudo bem. Ô Marli, é ele. Você tem aquele esquema de bebezinho ainda? Que idade tem que ser? Eu te repreendo, maconha. Tá repreendida. É bem. Irmão, Pedro, não. Não. jong, 사람 tá repreendida. vamos lá.